Obrigado, boa tarde. Deu uma esvaziada agora na minha vez, que chato. Bom, gostei muito da sequência de conteúdo que a gente teve, porque falou-se sobre a plataforma do DXP Cloud, que ele ataca esses problemas que eu vou descrever aqui na origem. Então, quando você está nessa plataforma, esses problemas já foram resolvidos. Gostei muito dessa última palestra que falou sobre o problema de filas, o acúmulo, quando você não consegue fazer o seu feedback look, a sua entrega e realmente desvaziar seu work in progress. E, entretanto, a gente encontra hoje, na TI corporativa, um mundo disfuncional, extremamente disfuncional. A gente tem, nesse mundo de concepção de produtos, de concepção de ideia, de ideação do meu produto, design thinking, agile, scrum, kanban. Eu tenho toda uma técnica de gestão de projeto, enfim, de gestão ágil, baseada na premissa simples e justa de feedback loop. Eu tenho que entregar, eu tenho que ter feedback. Eu tenho que poder errar rápido e consertar rápido. Então, a gente organizou nossas equipes de produto em cima de squads. Todo mundo tem squad hoje em dia. E a gente tem modelos ágeis de trabalho. A gente tem uma expectativa em que a experiência, a jornada do dev seja self-service. E a gente espera que as equipes tenham autonomia para decisão, para decisão de arquitetura e para fazer, principalmente, atender a premissa de entregas frequentes. Entregar frequentemente é essencial no mundo de hoje. Mas, nós encontramos uma TI corporativa, e eu falo agora de todo cliente que a gente encontra, de médio ou grande porte, é raro um cenário que isso não seja assim. A gente tem uma TI corporativa que é toda ainda concebida nos anos 90, abraçada com a Bíblia do Aitio, abraçada com práticas de governança que ela entende serem sinais de maturidade. Entretanto, são práticas que assumem como premissa o quê? Retenção de entregas como forma de buscar estabilidade. A TI corporativa busca estabilidade pelo represamento de mudança. E a indústria hoje entende que isso é, na verdade, o seu grande risco operacional. Não há risco operacional maior, hoje em dia, do que você ser incapaz de entregar com frequência. Com frequência e com previsibilidade, com qualidade. Então, quem já trabalhou em TI corporativa, tradicional, com aqueles servidores Java tradicionais, antigos, toda entrega é um ato de fé. Você não tem a menor certeza de que aquilo vai rodar, como você quer, da forma que você quer. Você não sabe nem se vai rodar. E alguns ambientes são tão desfuncionais que você quer, deve, não tem acesso sequer ao log da sua aplicação em produção. É uma falha de segurança, você vê o log da sua própria entrega. E por aí vai. Se a gente for falar aqui, chorar nas mágoas, a gente fica aqui até amanhã. Mas, essencialmente, você fica tentando, 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 fazendo deployment até conseguir. E cada tentativa, às vezes, é submetida a rituais, rituais meio loucos, gemude. Um grupo de notáveis numa sala, conversando sobre o risco de uma entrega que eles não conhecem. Absolutamente nada sobre o que está sendo entregue. E as clássicas janelas de publicação. Ah, não vão publicar nada em certo horário. A publicação é só sexta-feira à noite, aí ninguém mais tem final de semana. A janela de publicação e a gemude são uma admissão da sua incompetência, como TI corporativa. Não tem a menor ideia do que estou fazendo, como não sei o que estou fazendo, eu boto a janela de publicação e eu crio rituais para transferência de culpa. Fulano aprovou, fulano comitou, a culpa é de alguém. Então, as práticas de TI corporativa hoje são busca de culpados e não prevenção de problemas. E o custo disso é elevadíssimo. Custo para manter, para sustentar a aplicação, custo para todo mundo. E, principalmente, o seu custo de oportunidade para poder lançar uma nova funcionalidade. Então, a gente vai encontrar uma abundância de entraves à inovação dentro de ambientes tipicamente de TI corporativa. Arquitetura de referência, arquitetura de referência é como se fossem, olha, todo projeto tem que ser assim, porque assim eu sei manter. Assim a equipe de infraestrutura sabe olhar para o que está acontecendo. Então, tudo tem que virar prego para bater no mesmo martelo. O provisionamento também de recursos para você poder testar uma versão da aplicação, ele é um ritual também passivo de aprovação, também lento, também amoroso. Então, se você quer validar uma hipótese com a tua aplicação, com a tua proposta de solução, boa sorte para você. Você vai levar semanas ou meses para conseguir levantar, sei lá, cinco, seis, dez servidores para validar uma hipótese. Se tem uma telecom no Rio, não vou falar o nome, não, eu gosto muito deles, mas circulou como peça publicitária semana passada ou duas semanas atrás. Nossa, empreendamos, gastamos, sei lá, X milhões com a plataforma de, enfim, virtualização, automação, e agora nós conseguimos, finalmente, subir 30 servidores virtuais em uma semana. Você tem que ser capaz de subir 30 servidores virtuais em dez minutos. Começa a ser aceitável. Em uma semana, você está brincando, você está em 1990, onde é que você está? Onde você parou no tempo? Então, essa busca por uma ilusão de controle cria esses rituais, esse processo de transferência de culpa, e que eles não atingem em absoluto nenhum resultado concreto. Pelo contrário, eles preservam o seu risco operacional, está lá, intocado, continua uma porcaria. Então, finalmente, a gente fala em práticas ágeis, gestão ágil, Kanban, design thinking, Scrum, tudo isso é wishful thinking. Você gostaria muito que funcionasse, mas se você não pode entregar com frequência, você não tem realmente nada concreto. Você melhorou, você andou na direção certa, mas você morreu na praia. E você morre na praia a cada release. Ok? A plataforma do GSP Cloud resolveu isso muito bem. Ela tirou todas as pernas do caminho. Mas você não vai entregar tudo o seu dentro do GSP. Você vai ter várias outras formas de entregar software dentro da sua corporação. E você vai ter que modernizar o seu legado, que é onde está 80% do seu custo operacional. A TI Corporative, ela não inova, porque 80% do custo dela é a sustentação de velharia. Não sobra nada para inovar. Então, a ideia é você inverter essa equação. E isso é possível, isso é barato. Isso já é um caminho trilhado, já se sabe o que tem que ser feito. Ok? Então, não estou falando mal de agile. Estou falando que, para ele ser efetivo, falta você ser capaz de entregar continuamente, frequentemente, com previsibilidade, com segurança, enfim. Então, cuidado. Então, legal. Gostei. Quero fazer DevOps. Quero esse troço aí de DevOps, que eu fui no Gartner, me disseram que é maneiro. Calma. Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, é comum vermos ambientes corporativos que, legal, preciso de DevOps, vou botar mais um time, mais um silo operacional, mais alguém entre dev e operação, para ficar dizendo como as coisas devem ser feitas. Eu criei um ambiente ainda mais desfuncional. Então, eu alijo ainda mais as equipes de projetos, de produtos, da capacidade de entrega. Continuo com tentativa de erro, só que agora a comunicação piorou um pouquinho. E, provavelmente, alguns rituais novos vão existir em adição àqueles anteriores. Então, cuidado com essa armadilha. Não existe... Eu vou ser um pouco injusto, porque eu anuncio isso, mas não existe equipe de DevOps. Existe prática de DevOps que você quer disseminar em todas as equipes. Isso é fundamental. Você pode até postar uma vaga lá. Eu quero um engenheiro de DevOps. Eu quero um fulano de DevOps. Legal. A intenção é boa. Mas o que você precisa é disseminar uma prática em toda a sua TI corporativa. E, eventualmente, você vai, sim, transformar todos os silas ou personagens que você tem, porque eles vão deixar de fazer sentido. Ok? Então, se você não faz nenhum avanço em automação, se você só cria mais uma indireção, se você cria mais um silo operacional, você piorou. Ok? As coisas. Então, dessa forma, não tem nada de novo na TI. Claro que você ainda pode errar de outras formas mais criativas ainda. Você pode agir pelo desespero. Ah, me disseram que o cloud é legal. Eu vou dar senha de root na nuvem para os meus devs. Bypassando a infraestrutura completamente. O que pode dar errado? Pode. Bom, se eu chamar de DevOps, está bom, está ok? Não sei. Acho que não. Se você não faz nenhum avanço em automação, se você não traz para a vida do projeto as práticas de infraestrutura, mas de forma automatizada, se você não transforma a infraestrutura como código na aplicação, estou sendo um pouco simplista, mas a ideia é essa, se você não fizer isso, você não está fazendo a coisa certa. Ok? Então, se eu dou plenos poderes para o dev que nunca trabalhou com infra na vida, é verdade, eu vou conseguir entregar rápido alguma coisa. Eu só vou levar dez vezes o tempo para consertar. Ok? Então, não é bom. Outro cenário, eu não vou mencionar produtos, que eu sei que não pode, mas, outro cenário muito comum é a teia corporativa, ah, então está, eu quero comprar a minha caixinha mágica de DevOps. Quero comprar um produtinho, uma plataforma, que vai resolver todos os meus problemas para todos os cenários. Não é o caso. O DXP Cloud, por exemplo, ele tem um cenário muito, muito bem claro. A proposta de valor do DXP é muito exata. Outros produtos têm proposta de valor mais genérica. Ah, então eu vou comprar a minha caixinha mágica de DevOps, porque eu vi no Gartner que era bom, eu entreguei, comprei aquilo, entreguei para a equipe de infraestrutura implantar. Quer dizer, eu entreguei a plataforma de entrega de software para aquela turma que não entrega software. Não conhecem os problemas, não sabem qual é a demanda. O que pode dar errado? Bom, muita coisa. Os devs continuam sendo ignorados, os silos proporcionais continuam mantidos, eu não transformo nada na minha TI, meu processo decisório continua sendo o mesmo, eu continuo tendo que pedir aprovação para as coisas mais absurdas, aprovação para o nome do DNS, aprovação para a história, aprovação para tudo, as coisas mais loucas. Enfim. E essas plataformas, elas não só não resolvem exatamente o problema completo, elas resolvem uma parte pequena do problema, mas elas geram um lock-in e elas geram, sim, algumas limitações. O modelo de PAS, ele é bom para muitos casos, mas é péssimo para outros. Ok? Por exemplo, PAS é um modelo mental que eu quero cuidar pela automação da entrega de uma linha de código. É bom poder entregar código, é melhor ainda você poder apagar código. Código bom é código que não existe. Isso é um pouco estranho falar, mas é... Não inventei isso, mas também não sei dizer quem inventou, eu peço para lembrar isso, mas, enfim. Uma linha de código, ela tem um custo muito caro de manutenção. Dez vezes é o custo de criar aquela linha de código. Então, às vezes, é melhor você ter uma estratégia em que você não está escrevendo código para fazer uma coisa que já está pronta em algum lugar. Então, seus problemas não acabam porque você consegue empurrar código até a produção rapidamente. O melhor ainda é que você não tem que empurrar código nenhum. Então, para o caso de um ambiente corporativo em que você quer resolver um problema, você não quer resolver o problema do jeito mais bonito, você não quer criar um produto para vender na rua, você quer resolver um problema e seguir adiante porque tem uma pila de problemas para resolver. então, você quer provavelmente compor soluções com produtos pré-existentes. Você quer usar algum produto que trabalhe com um streaming de eventos, você quer usar um produto para indexação, você quer usar um outro produto para processamento de imagens, você quer compor sua solução com várias peças. No mundo de código apenas, você acaba engordando o monolito e são aquelas aplicações Java que levam 10 horas para comprar, build-ar. Quando você trabalha com o princípio de containers, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, você pode realmente quebrar as suas soluções em partes menores e melhor gerenciáveis, mais previsíveis, etc, etc. Então, a ideia é você procurar, evitar escrever código se você não precisa fazer isso. Bom, eu sei que dá para chegar a quase nada, mas isso aqui é um cenário de um cliente corporativo nosso em que haviam vários problemas a serem resolvidos em uma solução composta. Essas partes todas já existiam, nós simplesmente criamos uma entrega, um deployment em um cluster Kubernetes, onde cada uma dessas partes é independente, escala independentemente, funciona sozinha, é mantida de forma independente com uma esteira de entrega. Então, a vida desse cliente, depois de dois anos sem conseguir fazer uma única entrega dessa solução, em dois meses em que a gente atuou, passou a ser capaz de manter esse ambiente, com devs que não entendem muito de clusterização, de Kubernetes, entendem de Java. Então, é factível fazer esse tipo de transformação, é desejável, e principalmente é barato, muito barato. Então, a ideia de trabalhar com containers, e containers são, tentando ser um pouco simplistas, tanto uma forma de você empacotar uma entrega sua de uma maneira autocontida, ela vai rodar em qualquer lugar, e vai rodar ipsas e literas da mesma forma na estação de trabalho, no pipeline, no ambiente de homologa, no ambiente de produção, ou em qualquer ambiente que você crer criar sob demanda, porque essas fronteiras de ambiente A, B ou C, elas deixam de fazer sentido, o ambiente é aquele que você quiser inventar na hora, e produção é aquele que o usuário usa. Mas a ideia de trabalhar com containers é que é um modelo mental muito simples, fácil de aprender, talvez não tão fácil de dominar, talvez não tão fácil de orquestrar em alta escala, mas é fácil de começar a trabalhar com ele. Eles são, hoje, o esperanto da nuvem. Quando você trabalha com functions, com lambda, ou esse tipo de coisa, há um container ali que você não está vendo. Quando você trabalha com DXP Cloud, tem um container ali que você não está vendo, mas tem. Todas as plataformas trabalham de forma implícita ou explícita com containers. São um best fit de abstração para desenvolvimento, na opinião de muita gente, eu, inclusive. Bom, eles são inerentemente portáveis. Um container, ele vai rodar na sua infraestrutura, vai rodar em nuvem, vai rodar em qualquer tipo de orquestrador, ou vai rodar stand alone na sua máquina, na sua VM. A sua jornada para trabalhar com containers pode ser tão simples quanto você queira. Eles são minimalistas, a ideia é você fazer o menor container possível para resolver aquele problema, isso é viável, então, a superfície de problemas é muito menor, a cada entrega sua, obviamente, e eles são também livres de lock-in, por definição. Então, você pode entregar o seu container em qualquer plataforma de nuvem, mas ele preserva a sua escolha de trabalhar com multi-cloud, até, se você quiser. Eles são ordens de magnitude mais seguros que uma VM. Uma VM tem uma superfície de ataque imensa, um container, ela tem uma superfície de ataque mínima e sob o seu controle. O comportamento deles é previsível ao longo do pipeline, eu já falei sobre isso, e eles são muito agnósticos, as ideias todas sabem trabalhar com containers hoje em dia, as ferramentas mais modernas desse ICD, pipeline de DevOps, elas preferem trabalhar com containers como abstração normal, o Jenkins é mais old school, ele não é bem assim, mas ele também pode trabalhar assim. Então, isso também significa um onboarding, a entrada de um novo membro na equipe passa a ser uma coisa muito mais simples. Quem trabalha com um projeto que tem um workflow baseado em containers, o cara clora o projeto, tem lá, Docker Compose App, pum, o que precisar instalar na máquina será instalado, entre aspas, automaticamente naquele momento. Então, o cara não tem que aprender a instalar Mongo, MySQL, não tem que aprender a instalar Java, tudo virá pelo provisionamento dos containers. Então, é um modelo mental mais fácil até para provisionamento de ação de trabalho. A gente usa isso dentro da Vertigo para Liferay. Ninguém mais instala Liferay na máquina, o pessoal trabalha com containers. Absurdamente barato começar a trabalhar com containers. Zero custo. Todo o sistema profissional, hoje, toda a distro Linux hoje suporta containers e o engine da própria Docker também é gratuito. Você pode postergar a decisão de contratar alguma solução de orquestração de containers para quando isso fizer sentido, senão é forçado a começar a ter essa decisão logo de cara. E o ferramental para trabalhar com containers hoje, ele é extremamente maduro. Qualquer que seja o provedor de cloud, qualquer que seja a plataforma on-premises que você tenha, o container passou a ser a opção normal para a entrega de software. E, finalmente, ele é um nível de abstração muito fácil de dominar, tanto para ops, quanto para devs, e é bastante fácil de aprender e vai escalar naturalmente qualquer solução sua. O fato de sua composição, a sua solução ser composta por container significa que ela escala com base no denominador comum que toda plataforma conhece. Então, a decisão de você ter autoscaling ou não, é uma decisão que a sua plataforma pode ter, mas ela vai saber operar com a sua solução porque ela é. Quando você faz o deployment, da sua aplicação, você diz, olha, esse componente aqui dela escala de 1 até 10 instâncias. Então, você descreve a tua aplicação e onde quer que ela rode e o orquestrador vai saber lidar com isso. Testar containers também é natural. Pelo menos um certo tipo de teste você faz de uma forma padrão, você sobe o container e testa as entradas e saídas dele. Então, você reduz ao denominador comum, qualquer pipeline é capaz de subir um container, fazer requisições para ele e destruir aquele container. Então, o modelo mental é o mesmo para qualquer software. Então, a ideia que nós temos hoje é que esse uso de containers é um ponto de inflexão. Toda organização que escolhe trabalhar com containers Docker dentro de casa, ela passa a ter uma capacidade de... liberta um potencial criativo que era inconcebível anteriormente. você pode passar a pensar uma solução não como uma forma de empurrar código-fonte até a produção, mas, pelo contrário, uma forma de compor uma solução mais complexa usando componentes de mercado e entregar a sua composição, quer seja ela simples ou complexa, é o mesmo esforço. É o mesmo tipo de artefato que você joga no pipeline. Bom, é isso. Obrigado. Valeu, André. Obrigado. Calma. Temos tempo para perguntar. Opa, estou aqui. Estou fugindo. Pergunta, André. Ah, desculpa. Antes de responder a pergunta, a gente está sorteando um DevOps Day na organização de vocês, na empresa de vocês. A gente vai... A pessoa passa lá no nosso stand, se cadastra lá. O DevOps Day é uma jornada de meio-dia ou de um dia inteiro para falar na prática sobre containers, fazer demonstração à quente, está ok? Então, quem se interessar, passa lá, o Matheus está ali no fundo, é o outro careca da Vertigo. Gostaria de saber qual orquestrador vocês têm utilizado com mais frequência e se puder falar um pouco das vantagens e o porquê ter escolhido esse orquestrador, enfim. Perfeito. A gente tem, principalmente hoje, três formas de trabalhar com containers. Uma é não usar o questrador nenhum, usar single node mesmo. A outra, que é bastante simples, é usar o SORM Mode, que é nativo do Docker Community. Ela é surpreendentemente simples de trabalhar, bastante boa para cenários de produção, inclusive. E, finalmente, e o Kubernetes, que é o padrão de mercado. Adoro Kubernetes, mas se você está começando a aprender agora, você vai gastar muita energia aprendendo a lidar com o encanamento. Eu realmente recomendo, pelo menos para o nosso cliente, se você não tem, se você tem que subir isso on-premises, se a sua prerrogativa é subir dentro do seu data center, e se você não tem nenhuma ferramenta que provisione um cluster Kubernetes pronto para você, vai para o SORM Mode. Ele é bem mais simples de você começar a trabalhar, porque você vai ter que aprender a containerizar a aplicação, vai ter que aprender a depurar, vai ter que aprender a lidar com muita coisa. E o Kubernetes tem uma curva de aprendizado muito ingrata. Agora, claro, se você tem algum ambiente que provisione isso para você muito fácil, se você tem um... Eu não posso falar nomes, mas, enfim, você tem soluções que, ah, me dá um cluster de cinco nós do Kubernetes 1.15. Pum, o que eu faço aparece para você? Se você tem isso, tudo bem, pode usar. Agora, se você vai ter que instalar manualmente Kubernetes em cada nó, fácil não. Você não merece isso. Ok? Minha segunda pergunta é com relação... Eu tenho mais uma, né? Ah, tá. Com relação à base de dados, vocês costumam colocar em containers também? E, se sim, como funciona o processo de reciclagem dos containers, nesse caso? Porque, às vezes, pode ter perda de dados aí ou não. É. A primeira resposta é não. Para quê? Se você já tem database com uma coisa bem resolvida dentro de casa, não compre essa briga, não é hora de comprar essa briga. Sim, você pode containerizar o motor do banco de dados, porque os dados estão fora. Os dados são em volumes externos, vão estar no teu storage de rede, que será montado automaticamente pelo start do container. então você não vai ter perda de dados no banco porque ele está containerizado. Isso não vai, no princípio, não é isso. Mas não é a briga que você quer, não é onde está o valor, não é onde está a transformação. Tua empresa já tem DBA, o pessoal já sabe lidar com aquilo. É uma vitória muito mais interessante deixar o banco onde está e, na verdade, automatizar as mudanças do banco. Usar, ao longo do seu pipeline, ferramentas que versionam o esquema do banco para que ninguém tenha que intervir manualmente, ninguém tem que gerar manualmente alterações de esquema. Você pode aplicar manualmente, mas a alteração do esquema foi gerada para você por uma ferramenta. Buscar isso tem muito mais valor do que containerizar o banco. Dito isto, claro que você tem alguns produtos de mercado que já estão lá bem bonitinhos. Vamos supor, você quer instalar o GitLab dentro de casa, você tem 50 devs só, tem um container do GitLab pronto para rodar. Você starta aquilo e monta tudo, o banco está ali dentro, está dentro do container, está montado no storage externo, mas não vai performar para mil usuários. Pô, tem 50. Então, não é uma verdade que está na pedra. Entendi, porque eu fico pensando, poxa, no processo de reciclagem dos containers, quando você publica uma nova versão e há uma alteração no esquema do dado, aí que é complicado, porque o seu banco vai ter que servir tanto os containers na versão antiga, quanto os containers da versão nova nesse período que ele está reciclando. Então, isso que, tipo... Ok, na verdade, você está escrevendo um cenário de alguma complexidade que é o quê? Em algum momento na vida da minha aplicação, eu vou aplicar uma nova versão em que eu vou precisar de um novo esquema. Então, na verdade, se você... No momento de blue green também, deployment. Perfeito. Se você vai lidar com esse cenário, a maneira mais... Claro, estamos falando aqui sobre formas ideais, mas a forma mais interessante, que eu te garanto que quem trabalha com escala faz isso, é o quê? Primeiro, eu publico uma versão da aplicação que é capaz de trabalhar nos 12 esquemas. Aí, eventualmente, só vou ter containers novos que lidam com esquema velho e com esquema novo. Aí, depois, eu mudo o esquema do bom. Ok? Estou sendo um pouco simplista, mas é a forma de lidar. Legal. Pessoal, alguma outra pergunta além de André? Não? André. André e Andrés, Obrigado. Tem mais um? À vontade. No estratégia de migração para containers, você vê alguma limitação em criar containers gigantes, tipo, pegar o seu J-Boss gigante e colocar em containers? Existe algum tipo de limitação dessa? Não, faça isso. Faça isso. Mas faça isso, vamos lá. De longe, é que o pessoal gosta de dizer, ah, container é para micro-serviço. Não, está errado. Container é para você resolver o teu custo agora, que 80% do teu custo é uma antevelharia? Resolve isso primeiro. Você não tem micro-serviço rodando, você vai comprar uma plataforma para problemas que você ainda não tem? Isso não faz sentido. Então, sem comprar plataforma nenhuma, você começa a fazer essa migração e sim, você vai pegar o teu J-Boss, só que você vai pegar o quê? Projeto a projeto. Você tem hoje um J-Boss que roda 15 aplicações? Você não vai pegar isso e botar no container não faz sentido. Você vai fazer o container com uma aplicação ou com duas que são uma entrega autocontida. Persiga o minimalismo. Então, idealmente, você vai, no lugar de usar um J-Boss gordo, você vai tentar, de repente, usar o Widefly magrinho ou usar application servers ainda menores e vão rodar só aquela aplicação, idealmente falando. E conversando com o banco, está fora. E aplicação para aplicação, o risco de você fazer essa mudança é nenhum. Porque você vai ter na fachada do cluster lá um load balancer e vai saber a aplicação tal está ali, a aplicação velha está lá. Então, você faz isso aos poucos, sem ir de operacional nenhum. É muito tranquilo. Claro, estou simplificando, por mais que você tenha alguns percalços, é impossível ser pior do que você tem hoje. A aplicação server gordo, velho, com um monte de aplicação que só pode fazer deployment na sexta-feira à noite, não tem como ser pior do que isso. Tá? Ok? Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Pessoal, só reforçando o que o André comentou, nesse DevOps Day, vocês vão meio que cobrir isso daí, essas dúvidas. Vamos falar sobre isso, o sorteio com o Matheus lá, às 5h, é isso? Às 5h? É às 5h. Então, passem lá no stand da Vertigo para concorrer e os caras ajudarem vocês aí. André, obrigado. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.